E eu acho que é a primeira vez que me lembro onde os ministros das finanças das 20 economias mais fortes do mundo falharam na discussão sobre o livro de comércio. Ranjit Sandu, London Stone Securities. Nesta semana vimos um conjunto de dados positivos da área de euro, incluindo o crescimento de negócio na área de euro numa alta de 6 anos. Acha que esses dados econômicos positivos vão apoiar o euro contra incertezas globais como o EUA e o Brexit? A situação com os dados da Europa tem sido surpreendente, assim como os mesmos têm sido muito fortes. Obviamente, se olharmos para o que está acontecendo politicamente com as eleições na Alemanha, França, questões da FMI com a Grécia e também temos o Brexit com o artigo 50, que está para ser declarado na próxima quarta-feira. Pela Theresa May, nesse segmento, todos pensavam que o euro deve estar sob a pressão. E eu analisei os dados de perto e, por um lado, a França e a Alemanha possuem dados bastante fortes. Mas, por outro lado, a partir das outras estatísticas, podemos ver uma ligeira fraqueza que está por vir. Em termos de níveis, eu notei que o par euro-libra está ligeiramente aumentando, mas continua ainda a ser um pouco longe do nível em que estava um par de semanas atrás. E eu acho que o euro vai permanecer bastante optimista agora, em curto prazo. Mas eu acho que na segunda metade do ano essa força vai evaporar. Os ministros das Finanças da Oeste estão preocupados com o futuro do livro-comércio, depois de uma cimeira das nações da G20. Como os investidores devem considerar essa preocupação relativamente aos futuros acordos de livro-comércio? Eu acho que isso é um verdadeiro problema. Eu acho que é a primeira vez que me lembro onde os ministros das Finanças das 20 economias mais fortes do mundo falharam na discussão sobre o livro-comércio. Nas reuniões não foram discutidos assuntos sobre o livro-comércio e como deve ser rejeitado o protecionismo e tudo o resto. Obviamente não é nenhuma surpresa que o Trump possui o poder e claro que o protecionismo e ajustamentos fiscais nas fronteiras são as suas políticas-chave. Isso não é coincidência que agora os 90 países-membros decidiram não falar sobre isso. Em geral, a ideia dessas reuniões é sobre o comércio livre e movimento livre do capital através das várias fronteiras. Então esse presidente é perigoso e ele possivelmente pode ser precursor daquilo que está por vir. Ou seja, que os mercados podem ser negativamente afetados e haverá menos negociação, o que potencialmente poderá levar a uma guerra comercial. Portanto, eu sinto-me preocupado com aquilo que está acontecendo neste momento. E eu acho que neste caso um dos maiores perdedores é provavelmente a chancelera alemã, Angela Merkel. Porque ela tem sido muito firme contra o isolamento e protecionismo. E parece que o Trump conseguiu lidar com 19 contrapartes e ganhar. E eu acho que esta é má notícia. E por último, qual é a sua previsão para o dólar do GOA? Será que continuará a enfraquecer? Eu acho que sim. Isso é bastante surpreendente porque agora parece que a Janet Yellen vai continuar a aumentar as taxas de juros no GOA. De acordo com o plano para 2017 que vimos, teremos mais pelo menos uma ou duas subidas das taxas de juros neste ano. O que será a favor do dólar do GOA? Se olharmos para o par euro-dólar, em comparação com o nível que vimos um mês atrás, onde o indicador era 1,06 ou 1,08, podemos ver um movimento razoável. Neste momento o euro é bastante optimista, mas eu acho que isso é uma tendência de curto prazo, talvez para um par de meses. Em longo prazo, o desempenho do par euro-dólar vai acabar com fraqueza do dólar e força do euro. Mas eu acho que o grande problema é a situação na Grécia, que todos estão ignorando ou não levam em consideração. Do ponto de vista, FMI, IBCE e também os membros do governo chegaram à conclusão que a Grécia provavelmente vai sofrer um default. Se isso não acontecerá neste ano, então será para o próximo. Se isso não acontecerá neste ano, então será no próximo. Temos Brexit em curso, o que poderá afetar o euro em longo prazo. Eu não compraria o euro numa perspectiva de longo prazo. Eu acho que o euro provavelmente vai cair significativamente, enquanto estão a ocorrer esses todos jogos políticos. Ranjit, obrigado por partilhar os seus conhecimentos. Como sempre, foi um prazer. Com isso, encerramos o episódio e voltaremos em breve com atualizações semanais mais recentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho